35 anos da Diocese de São José dos Campos. Festa de aniversário da Diocese e da chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Dia 30 de abril, no pavilhão do Centro da Juventude. Saída da procissão luminosa da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, às 6 da tarde. Missa de 35 anos da Diocese e 300 anos de bênçãos com Nossa Senhora Aparecida. Participe!